Só conheço a liberdade de pensamento, disse Saint-Exupery. Você viu que foi junto com o perdigotos, né? Volta um pouquinho aí, jovem. Já MC Cabelinho disse, a liberdade é chup... boa pra ch... na noite calma. Independente da filosofia corrente, a liberdade é um dos mais altos valores do Ocidente e tem sido frequentemente atacada pelos governos e órgãos internacionais. Não, no Brasil, é claro, onde podemos falar livremente sobre... Tupanzinho é melhor que Pelé, a fim de garantir o devido processo democrático, fica proibido falar mal de mim, das ideias que eu defendo e de tudo que eu já fiz de errado. Então, dito isto, tô aqui com Luiz de Marnotto, um grande chefe livre de cozinha, Felipe Trielli, um músico livre pra fazer as coisas que quer fazer, e Arthur Machado e sua liberdade financeira e muito feliz, assim, estar com todos vocês. E eu, Carlos de Freitas, tô aqui enclausurado no meio dessas esferas todas. Livre para amar. Livre para o coragem. Livre para amar. Pô, gostei da disposição, voltamos ao estilo programa de pagode. É isso aí. Daqui a pouco chega o pandeiro, o cavaquinho... E aí, vamos lá, que microfonezinho aqui. A gente tava muito careta, agora a gente tá mais... Programa do Gugu. Naquela mesa também era um negócio bem esquisito. Ah, mas não é uma mesa sem um drink, alguma coisa. Não, aquela mesa era muito... Não, mas tinha drinks lá, Arthur. Muito vazia. Ninguém pergunta o que tem dentro da nossa caneca. Ninguém pergunta. Ninguém tem ideia. Mas muito bem. E aí, liberdade é o tema? Liberdade é o tema. E aí, Arthur, a liberdade está sendo vilipendiada? Depende. Está no fim? A gente tem a liberdade dos homens e a liberdade dos porcos, né? A liberdade dos porcos está sendo patrocinada. A dos homens, não. Acho que foi mais um quinto elemento. Se você gostar, resumimos o que tá acontecendo. Sinteticamente, é Brasil. É engraçado. Eu tive uma mudança de pensamento sobre a liberdade e uma mudança pra... Eu vou tentar explicar melhor. Eu era libertário totalmente. Eu achava que tudo podia, se você não tá... Seu Peralta. Principalmente em questão de ideias. Mas, assim, se você não tá prejudicando ninguém, beleza. Basicamente, é um pouco assim ainda. Mas, só que existe a liberdade quando ela vira um bem absoluto, quando é o final do seu objetivo, aí você já tá deturpando o negócio. Porque era meio, né? Era meio. Exato. Não, e a liberdade, ela tem um problema. Porque se você é totalmente livre, alguém vai se ferrar, não tem como. O cara mais livre do mundo é o ditador. O Fidel Castro é livre. O Hugo Chávez é mais livre que... Esse é o paradoxo da liberdade, eles falam. Porque o paradoxo da liberdade é isso. Se você puder fazer tudo, no final das contas, quem é mais forte vai escravizar as pessoas e tá tudo bem. Porque o cara, ele é livre. E aí, a barbárie. É o paradoxo. Não, mas aí, nesse caso, você estaria fazendo um mal pro outro. Então, você é livre para ser bom. No final... É, mas no final... Tem várias definições de boa liberdade. Mas uma das liberdades... Não, mas é essa mesmo. A definição que eu gosto muito é essa. É quando o cara fala que você é... Liberdade significa não você fazer o que você quer, porque isso é escravidão. Significa você ter os seus desejos e escolher aquilo que é certo. Então, por isso que eu uso a liberdade pro bem. Senão, você só segue os seus desejos e você faz mal. Se não for alguém, você faz mal a você mesmo. E esse é o primeiro conceito. Você pode fazer mal a você mesmo? Não. Exatamente. Depende do mal, né? A liberdade sem educação das virtudes não é nada. Justamente porque ela não é acima das virtudes. Ela não é acima da moral. Ela é o meio... Meio. ...que o Ocidente se utilizou durante muito tempo para poder ter sociedades minimamente saudáveis. A partir do momento que entra esses processos de escravidão, todas essas coisas, ela murcha. E aí você tem o século meio, o século XIX, que é o boom dessa coisa. Vamos trazer a liberdade de volta, que isso é um absurdo. Como é que um irmão pode ser escravizado? Isso não existe, né? Porque é tudo baseado no pensamento cristão. Isso é liberdade também material. A gente tem santos que eram escravos e que eram mais livres do que a gente aqui. Sim, sim. O cara biloca, o cara levita. Sim. Não, mas o que eu ia dizer é assim, você mesmo achando que é livre para tudo, ah, eu sou livre para... Eu não quero casar porque senão eu vou ficar com uma mulher só e eu quero ser livre para... Uma hora você vai estar fazendo isso e você vai ver que aquilo não tem sentido nenhum e você vai ser infeliz e sempre buscar mais daquilo. Se você vai atrás dos seus desejos, a mesma coisa das do... Sei lá. Ah, eu sou livre para fumar c****, beleza. Daqui a cinco dias você não é mais livre para fumar c****. Você já está viciado naquilo, você já está preso a uma coisa, não é mais uma coisa. É o vício, é escravo. Então, a liberdade realmente tem que estar apontada para a virtude, senão ela já não é liberdade. O cara virou bagunça, virou autonomia total, né? Virou farra. O cara falou assim, eu quero fazer o que eu quero. Liberdade tem um conceito totalmente errado hoje, que é de autonomia total. Eu sou pleno para fazer aquilo que eu quiser. E no sentido, eu acho que estreito da palavra autonomia, né? Que é lei própria. Entendeu? O cérebro é ser autogoverno. Liberdade é se apelar a se governar. Não a fazer a sua própria lei. Mas assim, isso mudou por tudo que a gente vem falando de hoje, só que o conceito está enrasado. Então, o cara acha que a gente sou livre para fumar c****. Depende, por exemplo, depende. Depende, porque alguém vai ter que pagar o teu tratamento, né? Alguém vai ter que pagar se você andar na rua que nem um maluco. Então, a sua liberdade, ela também tem um limite, que ela tem que ser pensada, que não é só fazer mal ao outro, é jogar a responsabilidade de certas coisas na sua vida, ao amor de alguém. Alguém vai cuidar de você, né? Então, você vai andar que nem um maluco na rua e não vai te atropelar, né? Mas aí entra o problema, por exemplo, quando vira lei. Porque da mesma forma que você quer punir o cara que fuma c****, eles podem usar isso para punir o cara, por exemplo, que não quer ser vacinado, sei lá. Ou, sei lá, o cara que quer comer gordura. Exato. É perigoso mesmo, né? Então, é um campo realmente muito complicado você entrar, né? O cara é livre para fumar c****? É. Mas, assim, ele tem que saber qual é o fim daquilo, né? O problema, por exemplo, que vira um problema de saúde pública é quando você tem uma grande gama de pessoas praticando isso. Aí você teria que ter, sei lá, campanhas de... Enfim, não dá para a gente... É, mas você tem o efeito de escala. O efeito cascada. O problema é quando vira lei. O problema é que, para mim, a lei, houve uma subversão geral, que era a moral deveria ser a base da sociedade. Em cima da moral, você faz a lei. Você pega a fala hoje do nosso super excelentíssimo, pessoa que tem muito carinho, respeito, admiro, brilhante, um cara que eu tenho bastante admiração. Uma salva de palmas. É, salva de palmas. Você vê o discurso dele é o contrário. Ele fala assim, olha, é a lei que monta a moral. Então, assim, se você tem um ato que, por exemplo, a sociedade entende que não é a moral, mas alguém quer mesmo ele sendo imoral, a lei vai começar a permitir. Então, é a lei que é fundamenta a moral. Então, está uma subversão. O cara vem e fala assim, bom, se a lei fundamenta a moral, ela fundamenta o que é certo e ela fundamenta o que é errado. E não ela reflete aquilo que é certo. Então, começou e aí virou a bagunça. Então, o cara pode chegar e falar assim, agora vou proibir você de comer carne. Porque a lei define a moral. O problema é que no Brasil... Mas aí a gente entra numa outra questão, que eu acho que é por isso que nós somos humanos, inteligentes, e a gente tem condições de discutir, que não é preto no branco. Por exemplo, eu acho, hoje, que você tem que proibir as drogas mesmo. E que você não tem que proibir a carne. Por quê? Se você for pegar no princípio mesmo, assim, sem nada, não tem motivo de princípio. Não deveria proibir nada, né? É, não tem um motivo só pelo princípio. Mas existe um motivo também que nós somos animais sociais. A gente vive em sociedade, é impossível você viver sozinho. Se você vive sozinho, alguém vai fazer alguma coisa pra você. Tá ali, né? Então, hoje, a não ser que o cara seja ermitão e plante um negócio lá pra comer, que é um negócio raro. Mas, então, nós somos realmente seres sociais. E a gente tem que ver. Bom, proibir as pessoas de comer carne vai ter menos internação no hospital. Só que essa é uma liberdade que a gente não deve proibir. Porque o ser humano come carne há milhões de anos e todo mundo... Agora, o craque, não sei o que, pô, qual é o resultado social disso? É muito pior, por vários motivos óbvios até. Só que o cinismo dos libertários é justamente esse. Não! É a mesma coisa. Porque o princípio é o mesmo. Realmente o princípio é o mesmo. Mas existe uma coisa que é a nossa cognição pra falar. Não, isso é melhor, isso é pior. Entendeu? É, eu sempre... Porque eles podem usar o mesmo argumento pra proibir a bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica, em tese, também seria um ponto... Essa é uma das grandes discussões, inclusive, hoje, de quem defende a liberação da f... O cara fala o seguinte. Pô, o cara não pode liberar uma f... Se o cara pode tomar bebê. E há uma diferença. Há uma diferença. Não, eu tenho várias. Que é... A turma, por exemplo, que... Eu vou entrar em cada campo, mas, por exemplo, claro, que o cara tem um aspecto de vício muito superior, por exemplo, do que, por exemplo, se você tiver um THC, enfim. Tem... Cada coisa tem uma história. Mas é que é diferente. O resultado do álcool é o seguinte. Se você tomar, ele pode até fazer mal. Mas não necessariamente você será viciado, ficará viciado naquilo. Mas se você for alcoólatra... Se você for alcoólatra, você tem que ter uma pré-disposição a isso. Então, tem um percentual de alcoolismo? Tem. Mas não é em torno da população. Então, assim, que é diferente de f... Se você fumar c... Você pode não ter disposição nenhuma. Mas é só que, nesse caso, eu acho que, por exemplo, se a gente entra na discussão de quantidade, porcentagem, aí vai virar uma coisa meio que... A ciência que acaba definindo o que eu acho já é um grande problema. Eu acho que aí é um problema... É mínimo... É prático, social. Escuta, existe quem é que financia, quem é que produz? Você acha que esses caras vão abrir a livre concorrência? Então... Para mim, é uma coisa bem simples. Vai montar a farmacinha dele. O traficante lá vai falar, não, eu vendo a minha aqui, você pode vender a sua aí, que a gente concorre por preço. De ganhar milhões. É, exatamente. Não, cara, então, assim, é uma... Não vai. Para mim, é... Nessa discussão em si, é... É prática... A minha... Pô, cigarro que é legalizado. Exatamente. É o maior contrabando de contrabando. Não, mas aí... Cara, é uma discussão... Essa é uma discussão boa na questão da liberdade mesmo. Mas eu acho que eu tenho outra resposta para isso. A bebida, isso eu ouvi há pouco tempo e eu acho que tem sentido. A bebida é uma das drogas que o pessoal fala entre as coisas que mudam o seu espírito. É uma que você não perde a sociabilidade se você bebe normal, né? Não. Eu estou falando da pessoa... Mas, cara, não existe... Se a sociabilidade é dar um soco em alguém... O nosso problema, por exemplo... O nosso problema é a gente não perde a sociabilidade. A gente mantém a sociabilidade, mas perde a civilidade. Aí a gente sai meio... Sai da caixinha. Não, mas eu estou falando assim. Em geral, um maconheiro vai ficar lá. Também não é um... E outra, existe uma história. Existe uma história da bebida. O vinho tem uma história de milênios na nossa sociedade. O cristianismo foi construído em cima do vinho. Inclusive, é o sangue de Cristo. A gente acredita. Então, o vinho, o pão... Então, a bebida tem um elemento social dentro da cultura cristã da cultura ocidental, que é completamente diferente da maconha. Quando vieram para o... Não sei se é exatamente essa história, mas... Elas começaram a se popularizar. Quando vieram, aí tinha uns índios que fumavam os negócios. Então, é um negócio que está meio fora da cultura ocidental. E é isso que você falou. Por estar fora, começou como uma coisa proibida. E aí a distribuição começou a ser por traficante, por não sei o quê. Porque, cara, já existe todo um esquema que se você liberar... Tanto é que os países que tentaram liberar a mesma maconha, que dizem que é o mais leve, não é. Todos voltaram atrás. Todos, todos. E os que estão tentando agora vão voltar atrás daqui a pouco. Eu acho que você tem... Para mim, você tem dois problemas, que é o abuso e o uso. E aí serve para qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Por exemplo, o chocolate. Você dá para os teus filhos o chocolate. O chocolate é um negócio que tem um aspecto de vício. Mas tem um aspecto. Você comeu todo dia? Pô, daqui a pouco você está à noite, tem uma barra, duas barras, três barras e tal. Você começa a sentir falta daqui. Cara, não está legal para você. Então, por exemplo... Aliás, a gente falando de álcool, mas o açúcar mata muito mais com diabetes, com doenças, o açúcar refinado. Por isso que eu acho que essa coisa de ah, o cara vai ser internado e eu vou pagar a sua internação também é complicado. Exato. Então é... Também acho. Não, eu digo que há um limite da responsabilidade nisso, entendeu? E aí esse é o ponto que concordo com você. É muito difícil você sair da questão individual para a saúde pública quando ela torna escalável. Mas você tem uma... Precisa dizer, um dos problemas que a gente tem. Porque algumas substâncias, por exemplo, elas podem ter o seu uso medicinal. Então você pode realmente ter, com crianças autistas, com não sei o quê, realmente é uma planta que faz bem. Se ela for bem administrada, com médicos, etc., para usos específicos, com várias coisas. Ninguém vai ser contra isso. É, aqui nem remédio contra depressão. O cara pega o rivotril, pô, às vezes é importo, eu não sei por quê, para tocar más, enfim, o rivotril é a calma, né? O cara que estava com uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, precisa daquele remédio. Então você dá, o médico dá e o ataque. Agora, se o cara usa recreativo, porra, vou ficar toda hora que eu estou com ansiedade. Aí é o problema do abuso. Então é muito difícil esse equilíbrio. E aí tem uma hora que fala o seguinte, se a sociedade, aí eu entendo a proibição. Se a sociedade não consegue naturalmente achar um nível em que aquilo possa ser utilizado, sem ser o abuso, isso é que nem com o nosso filho, qualquer coisa, aí é necessário você, porra, regular, regulamentar, dizer, olha, a coisa saiu de controle. Como muitas coisas têm acontecido, como a pornografia tem saiu de controle, como outras drogas. Sim, a pornografia, por exemplo, é um caso que eu acho que tem que proibir de alguma forma. Aí você não pode dizer só, vai ser totalmente livre. É, a questão do acesso à criança. É, não. Porque o Pornhub, por exemplo, nos Estados Unidos, agora, não sei se foi recente, mas o Texas proibiu, proibiu não, pediu pra que eles verificassem a idade das pessoas quando elas verificassem direito, né? Não só, você tem 18 anos, sim, mandando documento. O Pornhub falou, não, então eu vou sair do estado. Ou seja, eles admitiram que eles estão cagando pras crianças. E hoje a idade média de acesso é 8 anos de idade, é muito pouco. Então, assim, e não é pra ver a Playboy, né? Que era uma foto de uma mulher pelada. É o cara trans*** com um cavalo, entendeu? Tipo, é um negócio absurdo. Então, é isso. São coisas que mudaram até os anos 80. Ah, aquela coisa, o Larry Flint, não sei o quê. Ah, legal, vamos liberar, porque realmente é um exagero, não sei o quê, liberdade de expressão. Já não era, mas a gente não antevia isso. Algumas pessoas anteviram. Mas aí, ah, beleza, mas chegou num ponto que é diferente. Hoje o mundo mudou, tem a internet, tem isso aqui. A gente pode proibir de novo, por que não? Pra mim, essa questão está ligada, voltando à questão da liberdade e do uso, muito também a questões religiosas e teológicas, de que da década com esse budismo oriental, ocidental que foi criado aqui, essa maluquice, vem a ideia da potencialidade do ser. Então, o cara é uma, eu sou um ser de potência, de autorrealização, eu preciso me autorrealizar. Então, eu não preciso ter limites, eu não tenho contornos. E essa ausência de contorno está expressada na ideia da liberdade, o cara pode tudo, então ele pode experimentar tudo, ele pode ser tudo, ele pode ser pan. Então, ele vai ser o cara que, né, tem um sexo fluido, o gênero fluido, porque ele não tem contornos. É isso aí no bojo da contracultura dos anos 60, que o LSD não era, assim, não é para ter um barato de graça, era para expandir a mente. É, é. E, então, saía como meio que uma, aliás, há pouco tempo saiu uma matéria que alguns psiquiatras voltaram a usar o LSD. Eu fiz um vertical sobre isso. Você fez um vertical, né? É, então, eu não conheço, zero, zero. Eu estou dizendo que não descarta a possibilidade de até algum momento ter algum filme de sinal que eu desconheça. Eu não conheço, não conheço. Mas a gente desconfia hoje, né? Mas o que acontece, você tem sempre essas três vertentes que é o problema do uso, que, um, alguma coisa pode ter esse filme de sinal, fatalmente, algum cara vai usar para a realização do potencial de forma equivocada e alguém vai usar para ver isso. Aí, cara, virou o problema. Qual é o efeito social disso? É gigante. Agora, acho que a palavra, a palavra-chave... Desculpa, Paulo. Não, as pessoas têm essa distorção porque ela começa, ela quer experimentar tudo e é muito engraçado, cara, porque as mesmas pessoas que defendem uma liberdade plena em algumas coisas, quando chega para você, ela quer imitar você a uma porção de coisas. Você não pode comer carne, você não pode falar o que você pensa, você não pode dizer isso, você não pode ter discurso de ódio. Então, é contraditório, é uma contradição em si, entendeu? A defesa da liberdade, ela é... É autoliberdade. É liberdade para ela, para os outros, não. No padrão dela. Esse é um ponto também muito interessante, porque as pessoas têm a achar que elas sabem o que é melhor para os outros. O que é bom para ser livre. Para os outros, é. Mas os outros não. Então, os outros não podem ter o mesmo grau de liberdade que ela tem. E essa discussão você vê muito na questão das armas. O cara... Não, é que nem todo mundo pode ter arma. Você está falando de quem? Quem é esse nem todo mundo? Você sabe quem é que tem condição ou não? Então, o cara já se coloca dizendo, né? Ele nem percebe que ele faz isso. E o cara que menos pode ter arma é o cara que vai ter mesmo assim, né? Exatamente. É o único que tem acesso hoje. É o que vai ter acesso. Que não vai estar dentro da lei mesmo. Você não quer ter arma? Não tenha. É, exato. O problema é o cara que tem a linha de ter. É. Entendeu? E aí... Esse é o ponto. Porque ele acha que ele está inseguro. É. É. Que a verdade... É uma questão também dessa coisa. O medo mexe. Tanto que se você fizer pesquisas, os caras cedem a liberdade em favor da segurança, né? Aliás, isso é o mais tradicional. Se você pegar assim, na história... É isso. E é o que os poderosos fazem. Vimos o que aconteceu no pandemônio aí. De três anos atrás. Os poderosos lhe dão de que as pessoas entregam a liberdade e deduram o próximo. Deduram o próximo. Deduram o próximo. O cagueta... E não percebem. Não, você acha invictuoso. A hipocrisia que está fazendo, né? Porque o motoboy pode, que vai entregar comidinha. Ele não pode sair de casa. Ele não pode pôr o pé fora da coisinha. Mas o porteiro pode ir lá trabalhar pra ele. O motoboy pode ir lá entregar a comidinha dele. Bom, o clássico era o Joel Pinheiro fazendo live, falando tudo isso. Não, as pessoas devem... E a empregada uniformizada atrás dele lá, limpando a casinha dele. É, fofo, né? É, exato. Mas eu acho que é outra história. A gente tudo vive numa época que a gente está... Não sei porque eu não vi nas outras, né? Mas eu digo o seguinte. Aí eu passei dentro do nosso universo. Eu vejo claramente como a liberdade da nossa geração ela vem sendo arrancada e diminuída em vários fatores. E eu começo a dizer sempre por exemplo que me lembro quando eu tinha 16, 17 anos que eu ia no banco. Tinha o Unibanco naquela época antes de ter a consolidação do Itaú. Tinha o Unibanco. Pô, ia fazer... Não tinha Pix, mas existia o DOC. Um DOC. DOC. Fazia um DOC e a gente não perguntava nada. Cara, o dinheiro é meu. Eu vou pro Carnão. Cara, eu tenho essa liberdade de movimentação. Ele recebe. Vai ser alguma coisa errada. Pô, o Estado aqui me chega, me processa, etc. Hoje em dia a gente não consegue mais fazer isso. Eu mando pra ele, mas o cliente vê. Vem um aviso pro tal do Compliance. O cara liga e fala Por que você tá mandando dinheiro pro Carnão? Por qual o motivo? Sei lá, porque eu quero dar pra ele um dinheiro. Por que ele é meu amigo? Então, cadê o termo? Cadê não sei o quê. De onde veio o seu dinheiro? Quer dizer, você tem um ente privado que é um braço do Estado hoje que supervisiona as suas contas. E se ele não gostar da transação, se é porque isso é questão, ou seja, porque eu não sei lá o que você fez, cara, o cara fecha a sua conta. E a turma acha isso normal. Acha que isso é natural. Notícia de hoje, o Bill Gates tá querendo vincular a sua conta bancária a crédito de carbono. Quer dizer, é isso, né? Não, você não foi correto agora, você vai perder a sua conta. E ele fala isso com uma cara lavada, como se ele estivesse falando assim, olha, a gente tá fazendo um bem pra o planeta, pra todos. Exato. Ele tá te ferrando, assim, num nível... Não, filho da puta de um trilhardário. Se fosse uma pessoa que nem a gente, que estivesse preocupado... Com uma ideia, realmente... Vai se ferrar, entendeu? Dá o seu dinheiro. Entendeu? Dá o seu dinheiro pra corrigir as plantinhas do mundo. É porque as pessoas não entendem a dimensão disso. Vou dar o exemplo, claro, vou dar uma dramatizada, mas acontece na vida real. Porque você não tem ideia dos eventos, como eles acontecem. Então, você tá no seu dia 27, 28 do final do mês, você comeu o seu bifão e você tem direito a três créditos de carbono. E aí, cara, seu filho fica doente. Se ele fica doente, você vai na farmácia, olha só, isso aqui vai custar sete créditos de carbono. Você fala, pô, se eu consumir, o banco fecha minha conta. E aí? É, no limite é isso. É isso. Então, você vai ter que pedir a alguém emprestado. Você tem crédito de carbono sobrando? Preciso comprar um antibiótico? Não tem. Pô, então, olha só. Desculpa, cara. Você comeu o bife no dia 20, seu filho for doente dia 28 e é isso aí. Se você não comer esse bife toda hora. Então, é, pô, entendeu? Para de gastar crédito de carbono. Então, você vai ter que... Como se o bife fosse um problema, né? É. Mas você entende o tamanho da dimensão das pessoas? O cara vai poder ser de casa. Dia 25, se eu pegar um táxi ou um Uber e pagar no meu cartão, o banco vai dizer, pô, você estourou o seu crédito. Entendeu? E aí, sabe o que é engraçado? Essa galerinha que fala de classes, né? De mistura... Como é que é? De classes? Luta. Luta de classes e não sei o quê. Mesmo o pessoal fala disso, só que, assim, o crédito de carbono, o Bill Gates vai poder comprar um milhão de créditos. Claro que vai poder vender. É óbvio que você vai poder vender créditos de carbono. A vida dele não muda nada. Então, assim, vai ter uma desigualdade social infinitamente maior, né? E mais cruel. Porque o cara vai gastar dinheiro, que é o crédito de carbono, só por andar. Você vai segmentar. Aí sim, você vai segmentar classes cada vez mais. Como tem naquele filme, que é meio que uma coisa daquele preço do amanhã, que o valor é a... São horas de vida. Já viu esse filme? Já vi. É bem essa pegada, entendeu? A maioria das pessoas tem um pouquinho. O bilionário vai lá e vai comprando vida dos outros. Entendeu? Vai comprando... E o cara tem lá um bilhão de anos de... O outro tem três dias. E a gente não tá falando... Mas a canalícia é tão grande... Desculpa, desculpa, a canalícia é tão grande que, veja só, não é que o cara vai perceber e vai acontecer essa desigualdade social que vai ser perceptível. O que vai acontecer é que o cara vai vender. Que o cara... O fato de você ser pobre e não consumir... É que você é mau. É porque você não consegue produzir algo para ajudar o meio ambiente. E esse cara que conseguiu consumir e que continuou consumindo loucamente como Bill Gates é o cara que fez muito para o meio ambiente. Então, há uma inversão na definição das coisas. É uma inversão mesmo. Tanto é que o nosso querido presidente da Goiânia que foi numa entrevista acho que na BBC... Sim. Querido, eu não sei, nem sei se ele é ditador. Passou a ser, né? Para a gente ouvir. Mas o cara estava lá e o cara falou não, mas vocês precisam proteger as suas florestas. Ele falou, cara, coisas que a gente já falou também, mas ele falou de um jeito muito legal. Ele falou, a gente está aqui tentando fazer, plantar, fazer as coisas que vocês há anos estão acabando com as suas florestas e a gente é que é o filho da puta. Vocês estão aí cheio de grana, tudo legal e a gente que tem 90% do nosso território com coisa não pode desmatar um pouquinho e a gente aqui... Você quer que eu peça desculpa? Você acha que eu tenho problema? Que maravilha. Cara, mas foi lindo porque óbvio que eu não tinha o que responder. Só que é o que você falou, essa inversão, quem faz mais acaba sendo mais cobrado que é o Brasil. Pô, o Brasil, hoje mesmo eu vi o seu vertical que você fala muito bom por sinal. Eu não vi mais minha filha. Que você fala justamente isso, que no Brasil o agro protege um monte de área verde e é tido como vilão da coisa, sendo que ele produz muito mais do que produzia 10 anos atrás protegendo a mesma quantidade de terra. Sim, sim. Com tecnologia. Graças a tecnologia, de certo. Cara, deixa a gente viver, cara, faz-se ferrar. Se não me engano, o Brasil tem... Replanta isso, as florestas. 60% do território brasileiro é... Protegido. É protegido e intocado, né? Aí vem o Macron, aí vem o Macron passear no bosque com o Lula pra dizer como é que a gente deve cuidar da nossa floresta. Cadê a França? E o Lula não dá bem, né? Mas o Lula, né? Tira foto, não sei o que. Isso é... Não dá, não dá. Então, mas esse é um exemplo. Pra mim, o pior disso tudo não são só essas hipocrisias. Pra mim, até do povão, povão, assim, ser iludido por isso, tal, tudo bem. Pra mim, o que eu fico louco, cara, é com a turma do que que tem que existe no Brasil. É, o que que tem é o pior. Mas o que que tem? E aí, geralmente, é turma da elite. É turma falando o que que tem. E vem os argumentos, mas o mundo não tá muito povoado mesmo, mas, pô, não tá faltando comida no mundo. Aí a gente fala, 30% da luz estraga, não, não tá faltando. Ah, não tem mais espaço. Falei, cara, não tem mais espaço. Sabe que 50%, cara, é impressionante, pra gente falar, dados da ONU, desculpa, Falei Econômico Mundial. Turminha, 50% da toda a população mundial tá em torno de 3% do território. Tudo amontoado nas cidades. Como é que tá, pô, faltando espaço? Como é que tá aí? Você olha pra Austrália, né? É, inclusive, tem uma série de matérias, né, que a gente divide no grupo lá. Pô, Brasil com o problema de baixa taxa de natalidade, Itália com baixa taxa de natalidade, Inglaterra, Japão, pô, são 5, 6, 7, 8 países com baixa taxa de natalidade, o mundo com baixa taxa de natalidade, e os caras com essa conversa fiada, que o mundo tá sobrepopulado, que não sei o que, cara, Os recursos vão acabar. É o medo, é o medo. Toda hora eu gosto de um campo novo de petróleo. Não tira o Maltus da cabeça. É o medo. Maltus. Maltus. É puro Maltus. Puro Maltus. Puro Maltus. A gente tem que ter um selo agora. A gente, a gente já fazia um selo aí. A gente podia criar um selo. Puro Maltus. Puro Maltus. Puro Maltus. Selo quinto de Puro Maltus. Toda notícia que sai, isso aqui é Puro Maltus. Não, é, tem que ter, tem que ter o Puro Maltus. Uma das coisas da liberdade, que a gente falou antes, que eu acho, essa discussão da liberação das drogas, eu nunca me expresso direito, porque realmente, na minha cabeça mesmo, não tá claro, porque é por causa disso. É difícil a gente chegar no... Ainda vem com medo da repercussão da galera. É, não, aí... Pensa o que quer dizer. Não, mas eu acho legal, até porque realmente, eu gosto dos argumentos justamente pra mim, né, pra ver... Sim. Mas enfim. É, não tem opinião formada. É, não, mas existe uma coisa, eu, na verdade, a minha opinião hoje é assim, não pode liberar as drogas, a bebida tá tudo bem, tem que ter algum controle no sentido de que não, né, por exemplo, dirigir bêbado não pode, obviamente, você tem que ter uma lei pra isso, não tem problema. Não, mas a lei já existe. Sim, sim. Esse é o problema, né, ela não é aplicada. Voltando também a esse ponto, o cara que, eu não sei, na verdade, eu nem sei se ele tava alcoolizado, mas tudo indica que sim, o que expô, o cara do Porsche, que matou o Uber, o cara não foi preso. Esse é o ponto, esse é o ponto todo da discussão da liberdade. Aí é que eu ia chegar. O cara vai, ele comete um ato absolutamente, cara, né, hediondo, e ele sai livre, porque a justiça negou a prisão dele. Mas se você for na frente do Congresso Nacional, e rezar um Pai Nosso, você vai ter muito problema, muito sério. Depende do dia, se tiver no dia, outro caso, o cara lá, tentou estuprar, você viu esse caso, o cara que foi na dentista, marcou a dentista pra estuprar ela, ameaçou com a faca, a sorte é que o namorado tava lá, viu, e conseguiu imobilizar, o cara foi, ele não foi condenado, porque ele não conseguiu, ele não praticou o estupro, entendeu? Ele está livre da prisão. Agora, vai lá no seu Twitter, e escreve alguma coisa, assim, falando assim, eu acho que essas eleições, faça isso, acabou, é porque o Estado invadiu de maneira, total, então hoje é melhor, é melhor você ir lá dar um tiro, infelizmente hoje é melhor você ir lá dar um tiro na cabeça de um cara, do que tu salva mal. Sem dúvida. Gente, pelo amor de Deus, corta aí, mas é fato, nem precisa cortar, mas é uma estupidez. Eu acho que a gente tem um princípio muito bom, muito correto com o Bolsonaro, que é a presunção de inocência. Agora, veja só, a presunção de inocência, parte do princípio, que olha, estou supondo que você não sei, agora, quando você tem um dado, flagrante, existe a presunção de flagrante, então assim, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, a mulher está gritando, foi ele, o cara pegou, porra, mobilizou o cara, mobilizou o cara, é óbvio que o cara estava estuprando, o cara tem que ser, não, mas veja só, o cara tem o direito da presunção de inocência, veja, talvez, flagrante, o cara que atropelou, o cara bêbado, o cara tem direito, porra, etc, a defesa, o ambiente, o boqueia, recorrer, o vídeo, pelo menos, provisoriamente, o cara tem que estar detido. Isso sim, a prisão preventiva devia ser nesse sentido, uma prisão provisória, para um cara que tem todas as evidências, mas todas mesmo, tem que ser meio assim, tipo, o cara, o escritório totalmente quebrado, o namorado, um monte de testemunha, aí, realmente, justifica. Agora, ah, eu acho, vira minority report, que já no Canadá, já tem, já estão, eu não sei se passaram a lei, mas estão querendo passar uma lei, que é assim, ah, se o cara, eu acho que ele tem uma tendência a fazer um discurso de ódio, ou ele já pode ser preso. Tipo assim, cara, é surreal, é minority report, que é aquele filme do Tom Cruise, muito bom, assista. Mas veja só, isso não tem nada a ver com justiça, cara, isso tem a ver com a utilização da justiça, para eliminar adversários políticos, poder, poder, Então, a gente nem está discutindo liberdade, no fundo, quando você está falando isso, porque o cara, o cara que faz essas leis, e faz esse tipo de coisa, ele não está preocupado com a liberdade, ele está preocupado em uma ação política. Esse aqui é o grande lance. Quando a gente fala em liberdade, e aí eu, por isso que eu voltei no negócio das drogas, existe uma coisa que é a responsabilidade. Hoje, as pessoas têm a liberdade, querem ter a liberdade, e não querem ser responsabilizadas, que é o maior problema. Por exemplo, quando você pega a Cracolândia, aí você, não, não pode encostar, não pode nem sugerir que você tem que internar o cara à força, porque ele está atrapalhando toda uma cidade. Cara, não é que o cara está atrapalhando uma, sei lá, um negócio de nada. o centro da cidade, você não pode ir, eu não posso passear com o meu filho no centro da cidade, porque está cheio de zumbi ali. Está tomado. Agora, você não pode nem começar a discutir, falar, cara, de repente, em alguns casos, você pode compulsoriamente prender o cara, prender não. levar para uma coisa de... Porque ele já não é livre ali, isso tem isso, começa aí, porque ninguém quer morar e viver daquele jeito. Daquele escravo. Então, essa é a grande hipocrisia do sistema que você falou agora, porque para mim é o seguinte, todos esses motivos de não prender o cara, de você não internar o cara previamente, de você, de repente, respeitar... São baseados na liberdade. Que a liberdade, olha o cinismo que nós vivemos, que a liberdade é o bem, o último e mais importante, de um ser humano, só deve ser restringido pelo Estado em último caso. Veja o que acontece hoje em dia com a utilização do judiciário, que ela é restringida em primeiro caso. Em primeira coisa que é utilizada é a restrição da liberdade. Entendeu? Em vários sentidos. Você pega o Uber lá, pô, tira a carteira do carro, o cara deve ir para o banco, tira a carteira de motorista do carro. Isso é a última coisa. É a última. Tirar o direito se o cara fazer alguma coisa... Se o cara trabalhar... Isso é a última coisa. Entendeu? Mas é aquela história do contrato de vendedores que o cara começa a pagar com a própria carne, né? É mais ou menos isso que o cara começa a fazer. Porque o cara chega e fala assim, olha, quando é o problema do crédito, que é uma forma de escravidão, hoje em dia... Eu estava vendo hoje, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Você acha que está endividado o quê? A juros do BNDES? Não. Então está endividado a juros do Itaú, feito para você. É, feito para você. Você acha que o Luciano Huck está endividado. É, entendeu? Não, mas ele de repente está... Só que ele está a juros do BNDES. É. Tenta-se para pagar suaves pensações. É o avião a 5% ao ano. É aquela dívida que o cara sabe. O filho do Lula, que foi liberado de pagar a receita... Então, é, mas aí... Ou que dá cotovelada em mulher? Ou que bateu, né? Mas ele pode. Ele tem os filhos... Ah, é, as feministas reclamam. Ele tem essa liberdade, né? É. Só porque ele é do lado certo. Mas o nosso problema não é a conduta no Brasil. O problema é quem faz. É quem faz. Então, assim, hoje, o cara... Ele é brother, pode fazer. Entendeu? Então o filho do Lula pode bater na mulher, o Lula pode falar besteira, o Lula pode ser racista, o Lula pode fazer piada. Pode tudo. O movimento LGBT que é mais pode invadir a igreja, pode queimar, pode protestar. Agora, se você fizer o Twitter, tá ferrado. Então, assim, não existe uma discussão real. Isso pra mim é ficção sobre o que é a liberdade. Não existe. Não existe. Não existe. Eu vou falar uma coisa. Mera ação política. Isso aí. Eu vou falar uma coisa que eu nem sei se eu tenho liberdade pra falar. Se eu não tiver, o editor corta depois. E se cortar vai ser mais legal porque não vai ter o meio. Mas é o seguinte, basta você ver todas as invasões do MST em prédios públicos. Basta você ver que em 2013, nem faz tanto tempo assim, quer dizer, já faz um tempo, faz dez anos, mais de dez anos, o Congresso Nacional foi completamente invadido, as pessoas em cima, não sei o quê, tudo bem. Quebraram coisas, não foi como... Quebraram vírus. Não, foi bem parecido. Foi, meteram fogo. Foi fogo. Tranquilo. É isso aí, faz parte da democracia e não sei o quê. A democracia mesmo, porque a democracia pressupõe, teoricamente, quando eles falam, que é democracia justamente pela liberdade das pessoas, a liberdade de escolher, a liberdade de... E de repente a democracia já mudou de coisa. Você já não sabe se você tem essa liberdade pra escolher, porque você não pode contar... Tudo isso que eu falei, não sei se você pode falar. Você não pode contar votos, você não pode... Então, tudo tá... De pouco tempo pra cá a gente perdeu um monte de liberdade e como foi um negócio assim, vamos dizer, devagar, não foi tão devagar, mas... Eu acho que escalou rápido até. Não, mas pro cara de... A geração Z que nasceu, tava com três anos em 2013 e hoje tá... Não acha que tá tão diferente, assim, ah, tem uma coisa ou outra, é, também é difícil de falar. Porque ele já nasceu no sistema, já nasceu acostumado, entendeu? Esses caras estão voltando... Exatamente. É o socialismo Fabiano, Fabiano, É um passo que o cara vem. Tem um jogo baixo, um jogo baixo do sistema democrático que eles inventam, que essa ideia é de que assim, hoje não é mais a maioria, são grandes minorias, Sim. Então os caras dividem cada vez mais em grupos minoritários, né? Em tese, e aí eles formam uma maioria. E quem é que defende essas minorias? Em tese, né? Isso aí. O que que tá fazendo os Estados Unidos? Os caras tão abrindo fronteira, por quê? Porque é uma minoria, né? Que vai se tornar a maioria depois na hora da eleição. É isso. E é engraçado. Quer dizer, é um jogo de manipulação que as pessoas acham normal, assim, entendeu? O cara vai criando minoria até chegar num ponto que fala assim, cara, não adianta, deixa esse cara, ele vai ser contra isso, 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 a gente já tem maioria, já vai ganhar. Mas você sabe que isso é uma coisa interessante sobre o discurso de ódio. O discurso de ódio é uma coisa que os caras usam e a grande maioria das pessoas falam assim, ah, tudo bem, né? Pô, o discurso de ódio é uma coisa legal. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Ninguém quer. Eu acho que é o que que tem. O que que tem? É o que que tem. Tem que definir um pouco melhor o que é, né? Porque aí você fala, tá bom, mas o que que é discurso de ódio? Até seis meses atrás era falar coisas que hoje já não só foram comprovadas, a própria mídia repete que a gente falava, mas era discurso de ódio. Quando você fala, por exemplo, essa coisa dos imigrantes nos Estados Unidos, os caras tão, tão colocando como discurso de ódio. Como assim você fala que a gente traz os imigrantes por isso? Só que há menos de dez anos tem matérias e matérias no New York Times, dos caras falando, olha, sabe o que a gente deveria fazer? É trazer mais imigrantes pra cá porque o voto do imigrante é democrata. Os próprios caras tem teses falando que seria bom ter imigrantes por causa disso. Ou seja, você não pode repetir o que eles mesmos falavam. E esse é o problema do discurso de ódio. Então você que acha que, ah, tudo bem, não tem nada de mais. O Canadá, por exemplo, os caras tão cogitando... Não é que eu quero mandar ninguém a merda, entendeu? Eu não quero fazer discurso de ódio de verdade. Não, mas esse é o ponto. O ponto é exatamente isso. Mandar alguém a merda não é discussão. No Canadá tem discussão da prisão perpétua pra gente que defende o genocídio. Mas peraí, quem em sã consciência defende o genocídio? Os ouques. Os ouques. Sim, eles sim. Talvez até o próprio Canadá que defende. Por causa da eutanásia. A eutanásia. Eles defendem. Então, mas é que tal, o que eles vão considerar como genocídio? Exatamente. Por exemplo, o Bozo aqui, Bozo, eu vou falar Bozo porque é como eles chamaram, é considerado um genocida. Aí pronto, se você concorda com ele, você também é genocida. A eutanásia de doenças mentais que o Canadá aprovou e discute não tem problema. Não é genocida. Por exemplo, veja só o nível da normalização que a gente vive do absurdo. Porque pra mim é outra parada. É o absurdo. Eu fico olhando assim, eu peguei uma notícia que é o nosso grupo, eu divulguei em vários grupos meu da família porque eu sou tiozão do WhatsApp assumido. Inclusive, eu entro no Uber, o cara fala assim, desculpa, eu não estava vendo o Uber. Ele fala, não, tudo bem, eu falei que eu estava mandando uma fake news aqui e tal. Mas olha só, aí eu mandei aquela matéria que falava que o Canadá estava aprovando, desculpa, acho que é o Canadá dos Estados Unidos, não me lembro, aprovando a eutanásia, discutindo a eutanásia de crianças autistas. Isso. É uma moça, vai sair um vertical sobre isso também. Isso. Aí o que acontece, eles suspenderam a discussão até 2027. Olha o nível da loucura. Aí as pessoas falam assim, mas peraí, está suspenso. Aí as pessoas falam assim, cara, essa ideia é um absurdo. Então vamos suspender até 2030. Pessoal, era um absurdo per se, não é agora, 2027, em qualquer momento. em 2030 eles vão... Já vai estar o quê a discussão? Vai estar o quê? Porque se a pessoa não se revolta naquele momento que essa discussão esteja sequer em pauta, entende? Se querem pauta, então a gente já... E é engraçado, aí eles falam, pô, mas a gente tem que discutir de tudo, tá bom, então vamos discutir qualquer outra coisa que a gente acredite. Então você tem um problema que é assim, e veja só, eu também boto o contorno na liberdade de expressão porque também não pode ser responsabilidade de pensamento, só que a mídia, a mídia hoje, se escolhe a liberdade de expressão como a responsabilidade de pensamento. Então há, cara, uma zona de conceito e que é fingido ser liberdade que você não sabe, não tem mais honestidade. Cara, a liberdade de expressão, a gente, ela já foi definida de um jeito que funcionou por um bom tempo, que é assim, você não pode falar que o cara cometeu um crime sem ele ter cometido, você não pode difamar, você não pode caluniar, você não pode... Cara, funcionou por um bom tempo, o que aconteceu foi que o pessoal começou com o politicamente correto a querer cercear e aí a discussão voltou, mas não voltou para você liberar 100% e poder fazer, por exemplo, falar que o cara cometeu um crime, quando a gente fala em liberdade de expressão, não é liberdade absoluta, eu acho até que algumas coisas que antigamente, por exemplo, na TV não se falava alguns palavrões, umas coisas assim, se for uma TV aberta que tem a ver com o governo, talvez fosse uma coisa mesmo, porque tem crianças e é o cidadão que está pagando, é que hoje o cara no mundo do funk está... Cara, tem uma coisa... Vai, vai. O que eu estou dizendo assim aqui, no limite, eu não sou aquela coisa, por isso que eu falei, eu já fui essa coisa libertária, principalmente na liberdade de expressão, mas hoje eu já penso, não, tudo bem ter algum limite justamente por isso, você pode fazer um mal, né? Mas o que eu acho como limite é, porque ela não é autonomia total, porque a moral é a base da sociedade que faz a lei e faz esses contornos. É, no fundo, é a falta de moral que caga tudo, né? Ela tem a moral... Esse é o ponto que é o seguinte, que deve ter muita teoria por trás, que a gente não tem acesso a todas, né? Do que se faz na academia, das atrocidades teóricas que a academia faz, né? E deve ter coisa muito... Porque, por exemplo, você pega os anos 90, você estava falando da... Cara, o que passava na Sessão da Tarde nos anos 90, hoje é impossível passar. O que se passava no Domingão do Bobu... No programa da Mara. No programa da Mara, a própria Xuxa. Não é... Ninguém autoriza... Ninguém pensaria em fazer um negócio disso hoje. Hoje, ou seja... O que não é de todo mal, porque existe uma sexualização das crianças. Esse é o ponto. Esse é o que eu estou dizendo. Você pega, por exemplo, vai em qualquer... Procura comercial dos anos 90 em tela quente. Tem propaganda para criança. Propaganda. Não, mas isso tudo bem. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Estou viajando aqui em umas teorias. Os caras tiraram todas as propagandas de criança, todos os filmes de criança, todas as programas infantis, tudo. A criança não tem mais acesso a isso numa TV aberta. Tudo bem. A gente tem outros caminhos, enfim, não sei o quê. Mas é uma maneira de botar a criança também numa prisão que ela fica... O quê? Ao ensino. Ao ensino formal, que é a causa do que está acontecendo hoje. A gente vê. Criança de 20... É criança de 20 anos, a cabeça que essas pessoas têm, né? Estão deformadas. De forma geral até, porque no final há uma política do medo. Você vai no currículo escolar, é só... Você não tem português matemática? É terror, é terror, é terror, é eco-incidade. É o mundo está acabando. E aí, obviamente, vai formando esse negócio. Mas você falou da moral. Olha só, a moral, cara, ela é muito mais importante do que a gente pensa. Outro dia, eu estava lendo um biógrafo... Eu estava lendo um biógrafo do Rousseau. E aí, ele escreveu um negócio que, cara, eu parei e falei, fudido isso aqui. Ele botou o seguinte, que eu acho que ele escreveu um livro tentando explicar a matemática de ponta a ponta e foi um fracasso. O Rousseau, o Bernardo. Bernardo. Bernardo, não é o Rousseau falando errado, é o Rousseau mesmo. Rousseau. Peraí, Bertrand Rousseau? Bertrand. Oi? Bertrand. 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 Não é o Rousseau, não, é o Rousseau. ou o Edmundo Rousseau? Não, o Bertrand. E aí, ele escreveu um livro tentando falar sobre a matemática e ficou muito... Cara, ficou uma filosofia vagabunda, na verdade, a verdade é essa. Como algumas coisas que ele escreveu, mas eu também não vou estar nessa. De outra forma, o que acontece? Quando o biógrafo foi criticar, falou assim, o problema dele não foi falta de conhecimento filosófico, foi falta de caráter. Porque ele sabia que aqueles conceitos, entendeu, que ele estava tentando manipular, não eram verdadeiros. E aí, você tem um princípio que até na discussão intelectual, não existe uma discussão intelectual verdadeira sem caráter. E a gente tirou a base da sociedade, moral da sociedade, tirou o caráter, quer dizer, o cara pode mentir, acha legal o cara que mente, porque o Lula fala que tem 12 milhões de crianças mortas na Palestina, com o mesmo discurso, com a mesma encenação, com o mesmo physique do role de 80, entendeu? Que ele fazia, que ele falou, que ele assumiu. A gente falava que tem 30 milhões de crianças, não é Deus. Então, assim, ele debocha do fato de ele ser um mentiroso assumido, contumais, mas, assim, não é só ele. Quando a gente pega todos os conceitos que a gente fala sobre liberdade, se não existe, no momento zero, um caráter para discutir de verdade o assunto, acabou. É por isso que a liberdade é o que ele tem. Você tem no pensamento cristão, liberdade é a educação das virtudes. Educação das virtudes leva ao caráter. Um caráter bem construído, ele sabe o que é o certo, o que é o errado. Ele não vai se entregar aos vícios, que é o mal uso da liberdade. Ele trata até o conceito corretamente, né? Exato. Então, por quê? Porque ele está educado. É, isso aqui eu não vou mentir que isso aqui é aquilo ali porque é o teu caráter. Então, eu sei que não é. Eu não vou empacotar. É, eu não vou enganar. Eu não vou dizer para você que você é isso, sendo que eu estou olhando para você, sei que você não é. Existe uma coisa no mundo de hoje que eu vejo que piorou muito desde quando a gente era moleque, que é justamente esse cinismo, assim, em falar uma mentira escancarada, não só na questão do Lula. Pessoas normais, sim, sim, o dia a dia. academia, jornalistas, tudo bem, sempre teve um pouco isso, né? O cara tem lá, mas no fundo, eu acho que parecia que as pessoas, mesmo quando falavam coisas, é o que você falou, o cara sabia que estava mentindo. Tinha, nos anos 90, parecia que muita gente não sabia muito que estava mentindo, estava repetindo algo que ela ouviu na escola ou que ela aprendeu. hoje parece que tem um cinismo enorme em todas as áreas e o cinismo, cara, mata a discussão, né? Porque realmente você, a gente está aqui discutindo a liberdade de boa fé, até na questão das drogas a gente falou, pô, a gente não sabe direito, né? Qual é o limite e esses caras não estão preocupados em buscar a verdade, buscar o que é o certo ou o errado. Eles estão preocupados, bom, aquele grupo ali está me atrapalhando, como é que eu faço para a liberdade dele? Mas sabe que esse diagnóstico, quando eu li o... Enlouquecedor. Então, quando eu li esse diagnóstico do... E eu acho que isso talvez aconteça com muita gente sem racionalizar essa forma. Quando eu li esse diagnóstico do biógrafo lá do Russo em relação a isso, eu entendi, né? O que me provocava a tamanha indignação e raiva desses canales. Porque não é o argumento de si. É que você sabe que ele, visivelmente sabe que ele sabe que ele está mentindo e que ele está mentindo. Então, outro dia, por exemplo... É linguagem jornalística. A linguagem jornalística por excelência é cínica. É isso mesmo. É aquilo que você via, por exemplo, no programa do Jô, da Marisa Hort comentando a peça dela. Ah, porque uma vez... Aí você vai ver a peça é uma coisa para retardado mental. Quer dizer, ou o filme, né? O filme do Kleber Mendoza. O cara falando parece uma coisa genial. Você vai ver o filme e tem dois retardados conversando. Cara, tem algo errado no discurso e na prática, né? E a essência é essa. Mas eu vou até... Outro dia, vendo de novo, estou jogando as melhores, né? Mas vendo o Barroso foi inaugurar uma... Como é que é o nome? Ele falou assim, vamos inaugurar, saiu no jornal, fui ver a foto. Cara, aquilo me deu uma indignação. A minha mulher falou assim, você se tira do sério? E hoje eu percebo, tira do sério, não é pelo ato, porque é pela canalice. É o teatro. Ele inaugurou uma... É o teatro. Eu não falei isso, hein? É, uma escultura que era feita de garrafas. Esse é o título. Eu vi. Você viu? Que era, para falar sobre ecologia, o ministro do Supremo e o Fachin foram juntos. O cara é presidente do Supremo, veja o nível de preocupação. Ah, eu falei, vou ver então, cara. Deve ser, sei lá. Pô, claro. Não é porque eu não goste, mas pode ser o Victor Muniz lá, que faz algumas coisas. Vamos ver, beleza. Não sou também o padrão da arte, não entendo nada e tal. Beleza. Fui ver. Cara, quando eu olhei, eram umas garrafas uma em cima da outra que o entregador... Tebas Vord. Tebas Vord. Tebas Vord. Tebas era um cara que morava comigo, que pegava a porta de geladeira e colocava na parede, pintava com um guache... Punha umas velas e falava... Cara, nem isso. Eu recomendo a você. Recomendo. Entrem e vejam a escultura que o cara inaugurou. É umas garrafas plásticas desse tamanho, depois outra, outra, parece uma ave natal, mas uma em cima da outra. Não tem nada. E os caras inaugurando, sabe aquele cinismo e a imprensa lá e o cara falando? Você fala, gente, isso aqui é um teatro sem sentido. Isso aqui é uma escultura que é uma porcaria. Que palhaçada é essa? E aí isso me tira do sério, porque isso é uma canalice. E é o problema da discussão conceitual hoje em muitas rodas no Brasil. Porque a gente, sendo honesto e intelectual, isso eu acho que a gente tem um monte de defeito, mas desonestidade intelectual eu acho que a gente não tem, pelo menos... Quando a gente erra, a gente assume. A gente tem um monte de desonestidade. Mas não intelectual. Não é intelectual, não é intelectual, não. É porque não chegamos lá, né? Mas quem sabe quando a gente se der um pouquinho mais. Quando virar intelectual, a gente pode ser desonesto. Mas eu acho que é isso que incomoda, né? Essa desonestidade. E a gente que busca, né? E a gente de vez em quando tem que falar, cara, a gente errou, a gente falou uma coisa e hoje eu acreditava numa coisa e hoje eu já acredito em outra. As coisas mudaram. Quando você vê um cara cínico, e um monte de gente sendo enganada, porque estão enganando, né, cara? É porque tem um monte de gente que embarca no cinismo como se fosse verdade. Dá ruim, dá ruim. O cínico é quem está passando a mensagem. Quem embarca é a vítima. É a vítima, né? É a vítima. E olha o que tem gente... Mas existe também o que embarca que é meio cínico também. É porque é o discurso que ele quer. É o discurso que ele quer. A turma que fala assim, não, mas a minha ideologia vai junto com isso aí. Eu sou bem. Ah, eu vou te dizer que a direita também fez isso. Você acha que a Daniela Lima não sabe aquela que nem a babaquice do Macon, ela, ai, mas tem pra jange, é só love. Você acha que ela não sabe o que aquilo ali, o que ela está ajudando a esconder, o que ela está ajudando a desinformar? A sorte nossa é que ela tem um QI muito baixo. E é escancara, né? O jeito como ela fala... Ela se entrega. Ela se entrega, né? A nossa sorte... Eu acho que assim, ainda vai acontecer muito isso. Está acontecendo lá fora, esses departamentos de diversidade estão caindo nas empresas. Tudo está indo embora. Justamente por isso, são pessoas muito burras, entendeu? Elas não têm nenhum nível de maldade, nesse sentido, de conseguir manipular de uma forma inteligente. Elas não têm um nível de inteligência para fazer maldade. Como o gênio marxista. Não, como o próprio Lula, você pode falar qualquer coisa do Lula. O bicho é um craque da manipulação, pô. O que o cara consegue fazer... Mas ele já está velho, né? Já está velho, já perdeu a... Mas você pega esses caras, muitos deles, você sabe que o cara... Mas você sabe disso. Isso é o seu, pô. Isso é o seu. Está voltando aí, está voltando. Ele está voltando. Ele está de 30. Você é bravo. Eu ouvi ele falando no outro dia, eu falei, pô, o cara não perdeu... Não, ele é... Isso é bom, velho. Isso é bom. Mas aí é que está. Existe uma questão, por isso que a verdade acaba prevalecendo e por isso que no final a gente sabe que o bem vai prevalecer no Big Picture. Sim, lá no Big Picture. A gente vai ter um... No fim dos tempos e vai dar tudo certo. Por quê? Porque quando você abraça a mentira, alguma hora você vai estar subindo num castelo de carta. Alguma hora vai cair tudo junto. Que é o que aconteceu com essas pessoas. É o que você sempre fala. Começa com aquele que fez as músicas do Beatles. O Adorno. Começa com Adorno. Agora os caras estão lendo Marcia Tiburi. E agora é Marcia Tiburi. Marcia Tiburi, é. Foi do Adorno a Marcia Tiburi. Então a própria mentira se enfraquece a si mesmo com o tempo. Ela não dura no tempo. Antes tinha algum Adorno, né? Mentira tem perna curta. É uma coisa popular, mas é verdade. Porque ela não se sustenta em si. A verdade é ela se sustenta nela mesma. Isso, isso. Então ela é eterna. Não tem como... Essa é velha também. A mentira é o Romário, né? A perninha curta. Mas infelizmente eu acho que a gente vive apesar de tudo isso e sim, eu acho que isso não vai perdurar algumas dessas políticas. O que acontece é que o cara conta uma mentira e é o truque do mágico. Ele chama atenção para uma coisa aqui, mas faz a maldade com a outra. E o que tem sobrado dessas políticas é uma restrição enorme da nossa liberdade em vários campos, nacional e internacionalmente. Entendeu? E isso tem sido... Vai indo. Eu dou um exemplo que eu conto para os meus filhos. Ele falou, filho, quando você acha que surgiu o passaporte? É verdade. Ele surgiu depois da Segunda Guerra Mundial porque os países não queriam mais uma migração e tal. Olha, gente, por causa da guerra... Antigamente você podia andar, evidentemente. Por causa da guerra a gente tem que controlar um pouco as nossas fronteiras. As pessoas, ok. Hoje em dia você não pode mais sair. O cara dá vida para quem quiser. Então até 45. Não é que em 28... Mas então você é meio imagine assim que é sem fronteiras o mundo e eu... Não, não, eu acho que tem fronteiras. Eu não esperava isso de você. Não sei, imagine. Eu acho que tem fronteiras. Eu não esperava isso. Porque é só, quando você chega lá é uma coisa que o cara chega lá e você precisa do passaporte ou do visto porque depois do passaporte tem o visto. Então assim, primeiro vem o passaporte. Vou te identificar internacionalmente. Eu não sou contra, ok. Mas eu não preciso chegar no visto. Então o cara chega lá e o cara me pergunta o que você vai fazer aqui? Ok, tudo bem, cara. Isso aí está zero problema. O cara te trata como se fosse já um bandido. O que você tem que fazer aqui? Você está de férias? Você fica assim, cara, por favor, eu posso estar no seu país e eu vim com a minha família de férias, eu vim gastar aqui, eu vim comer, eu vim dar dinheiro para vocês. É culpado até esse próprio contato. Ok, durante 30 dias eu deixo. Ah, exatamente. Isso aí depois o cara fala assim, mesmo você com o passaporte se identificando, não, não. Você tem que ter um requisito prévio para poder entrar no meu país. Previamente. Por quê? Ah, porque as minhas fronteiras estão lotadas e você vai lá, tira o visto, está tudo bem, o cara te aprova para os Estados Unidos nesse caso, né? Sim. Você faz, ok, então quando chegar lá com o visto eu posso entrar? Também não. Era assim. Também não. Então você tem que jogar no passaporte, com o visto e ainda fazer o bom job lá no cara. Mas isso você não está falando dos últimos anos, né, cara? Qual? Esse é um ponto, exatamente, é um ponto. Só que aí, a imigração ilegal também, a legal não. É isso que eu ia falar. O problema é você chegar no aeroporto. Chegar no aeroporto você está ferrado, mas se você chegar pela fronteira do México nos últimos anos está tudo bem. Porque o cara do aeroporto é o que vai voltar para o republicano. A questão da imigração virou igual à questão do banditismo e essas coisas. Tudo que é honesto, é legal, é dificultado e fazer pelas vias é fácil, entendeu? Fica mais fácil. Porque, de certa forma, o cara entra lá, existe um, outro dia estava discutindo com um pessoal da esquerda e o cara falou assim, o que é a imigração? Eles estão na liberdade? Esse papo furado. É, o cara chega lá, ilegal, aí chega um um trabalhador que está lá com um garçom local, é mandado embora porque o imigrante não tem que comer e ganha 10 centavos a hora para um prato de comida, sei lá o quê, porque o cara não pode trabalhar. e ainda fala assim, gente, ó, e se você não trabalhar 25 horas por dia, eu vou ligar para a imigração e vai falar, ó, o cara está aqui. Exato. E aí, entendeu? Em Nova Iorque, cara, em Nova Iorque os caras estão dando hotel. Que p*** de verdade é essa? Tem gente penando para um aluguel em Nova Iorque e vocês imaginam o que é, né? Os caras estão dando hotel de luxo, de graça. O prefeito estava dando cartão de crédito, o prefeito estava dando cartão de crédito. E tem brasileiro comprando hotel, comprando hotel, sendo virando dono. Virando dono. Não, mas esse é outro. Esse é gênio. Eu pergalei. Esse é gênio. Esse tem que ser estudado. Cara, isso merecia um fio. Tem que ter. Esse tem que ter. Então é isso que você pega, quer dizer, você tem cada vez mais coisas que são, você falou, legais, né? Você quer usar o sistema sempre contra você. Então esse controle tem subido, 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 subido. Cara, a tua liberdade vem diminuindo, as pessoas acham que está tudo bem. Tudo bem. E a gente fica livre como um táxi. É uma ilegalidade. Livre como um táxi. Livre como um táxi. A gente tem um problema, então, hoje que é basicamente assim, quanto mais fora da lei, mais livre. Quanto mais errado, não é nem fora da lei, você tem mais liberdade do que o cidadão de bem, que eles adoram falar ironicamente, mas eu quero um monte de cidadão de bem, vai se f***. O cidadão de bem é um cacete, é o cidadão de bem mesmo, o cara que quer andar na lei, que quer andar certo. Eu quero andar na lei. Agora você vem e fala, por causa de uma gripe que só mata o cara com mais de 80 anos, que o meu filho de 5 não pode ir no parque, aí é uma... Eu vou obrigar. Agora, essa lei é super... Democrática. Não, ninguém... Todo mundo cumpre, se não cumprir, vai a polícia lá te tirar a criancinha da praia. Agora, se você assaltar, se você fizer... Aí não, não, veja bem, precisamos ver, porque não é bem assim. Então, eu acho que o maior problema hoje da liberdade é justamente isso. Quem tem liberdade é quem faz o errado. Mas na verdade, é fora da lei moral. Nunca vai dar certo. O fora da lei moral se dá bem. Exato. Porque a lei, hoje, eles é que mandam. É a política para a liberdade esposa. Você pega, por exemplo, você falou, casei, casei, quero viver com a minha esposa em fidelidade o resto da vida, não sei o quê. você está lá o podcast das atrizes da Globo falando, ah, eu devia ter traído mais, eu devia ter traído meu marido, eu devia ter traído não sei o quê. Quer dizer, se essa pessoa traiu, ela diz assim, claramente, é porque isso não é um problema para ela, entendeu? Se ela não vê problema nisso, você acha que ela não trai as pessoas ao redor dela? Então, aí é que está, as pessoas até perderam essa coisa de trair, não é assim, você enganar o seu marido. Trair é trair. Trair. Qualquer pessoa que trai, uma pessoa que trai o marido, trai a outra por outros motivos. Tem um cara que eu conheci. Você dorme, presta atenção, o teu amigo quer ser teu sócio, assim, cara, nós vamos aqui abrir um restaurante juntos. O cara trai a mulher que ele dorme, olha só, ele dorme todo dia. Todo dia. Dorme, dorme. Você acha que não vai trair o cara do restaurante? Você vai ser teu brother, ele vai meter a mão no caixa. Tem um cara que eu conheci faz um tempinho e uma vez ele resolveu fazer um poema e aí ele desenvolveu o inferno e ele colocou nove círculos no inferno. E no último círculo, ele colocou os traidores. Ah, um amigo. Um amigo. Italiano. Pô, gente finita. E ele colocou no último círculo do inferno os traidores. Por algum motivo, ele colocou no último círculo. Tem gente, tem pederasta, tem pedófilo, tudo antes dele. O traidor é o último. Canibal, tudo. O traidor é o último. Junto com o Lúcio. E o cara, a mulher fala, eu devia ter traído mais, meu marido, não sei o que. Sabe o que é impressionante? É que a pessoa tem oportunidade, eu sinto, cara, você não chega a uma pessoa e fala assim, eu devia ter lido mais, eu devia ter, cara, talvez me dedicaram um pouco mais, eu devia ter... Mais caridade. É, feito mais caridade. É, mais caridade. aumentar as liberdade do prazer para compensar. Então o cara vai perder... Aí entra um pouco do que ele estava falando antes para mim, dessa questão de tanto a liberdade sexual quanto as drogas. Porque se a tua vida está no inferno, se eu estou dizendo que você não pode, cara, sair de casa... Não dá por causa que você não tem queda de carbono, entendeu? Eu vou deixar você transar com uma galinha ou o cavalo te enrabar. Porque aí está tudo bem. Porque aí você vai dizer, cara, eu estou aproveitando a vida. E aí é liberdade dos porcos. É a mistura de Orwell e Huxley. Um mix. Não, e você tem que lembrar que quando a gente está nos últimos minutos, você não vai lembrar daquela transa que você deu, né? De vida. Você está lá no leito de morte e fala, porra, aquele Dear Baby pra caralho. É, quando passa o filme da sua vida, né? É, exatamente. Você vai lembrar as pessoas que estavam do seu lado, o seu filho, sei lá, ele não... Recentemente eu passei por uma experiência delas, passou um filme, mas era a vida do vizinho. É um filme esquisito. Caralho, era o vizinho. Não entendi nada. Foi o ventre. então, eu estava pra morrer, passou o filme, eu falei, caralho, mas não é o meu, é o meu vizinho. Cara, eu estou com o Luíde, o Luíde que fala assim, eu tenho um otimismo, eu tenho um pessimismo secular e um otimismo milenar. Isso. Trazendo o Luíde, que é uma das que mais me agrada. Boa, boa. Então, liberdade como democracia e outras palavras, também foram deturpados, é isso? Esvaziados. Esvaziados. Os sentidos delas. Tiraram todo o sentido. Porque, sei lá, eu não sei, vou chutar aqui, quem começou a deturpar foi a Revolução Francesa, com a liberdade, igualdade. Acho, acho, dessa vez, eu acho que a Revolução Francesa tem culpa pra caramba. mas é um efeito que eu acho que essa vontade de deturpar a questão da liberdade é intrinsecamente efeito do pecado. Ali eles deturparam também porque, porra, cortaram um monte de cabeça. Foi incrível. Foi incrível. Não, você pega a Gálatas e fala sobre isso. Cuidado pra que essa liberdade não seja confundida ou que você não se deixe dominar pela natureza humana. Então, aquilo ali, eu estou te dando uma liberdade, Deus está te dando liberdade, mas cuidado pra você não se deixar dominar pela sua natureza humana. então isso está... Essa deturpação é quase que automática não sendo um monte. Eu vou mais longe. Já vai... Ih, caralho, quer dizer, vai superar a Bíblia agora. Chegou onde? Não vou superar a Bíblia, eu vou mais longe dentro da própria Bíblia. Ah, tá, ok. Guerra cronológica. Eu vou mais longe porque é o primeiro capítulo. Uma forma gentil de me chamar de superficial. Você foi bem, mas foi superficial. Não, não, você é que me deu o insight. Você fez o gênio acontecer aqui. Ó, Não, não é nada demais, mas é... Na verdade, o grande drama humano, o grande problema foi justamente que Deus deu a liberdade boa e a cobra chegou e falou, não, tem uma liberdade muito melhor pra você. É isso aí. Você vai conhecer. E essa liberdade da cobra é a liberdade que a gente, as pessoas veem hoje. É de gavilhão. Você é melhor que Deus, você pode escolher o que é bom pra você. Você não precisa ficar vendo essas... Ah, lei moral, não sei o quê. Você pode escolher, porque você é muito maior. Então, essa é a leitura de liberdade moderna. E tá... Se a gente ver o resultado. E não tem cara mais livre do que o cara que se entregou pra Deus, né, e viu o que é o bom. Mesmo que seja um ateu, tá? O cara que segue tudo certinho. É... Claro, eu prefiro que ele se entregue a Jesus Cristo, né? Porque a gente acredita nisso. mas mesmo o ateu que segue as leis morais, um dia ele vai chegar, eu espero, ele tá... Ele vai saber que a liberdade não é fazer o que ele quer, não vai... Né? Porque no fundo é isso. É bastante razão. Então, a propósito, mudando um pouquinho, mas já que você falou da Bíblia, eu vi um documentário no outro dia sobre a vida de Moisés, é bem fraquinho, na verdade. Eu comecei a ver o primeiro capítulo. É, a parte... Ficcional. Ficcional é novela do SBT. É essa. Mexicana, mexicana. Mexicana, é. Mas é interessante porque fala um rabino, fala um pastor, fala um padre... Fala até do Islã também, né? O Islã. É, porque o Islã tá lá, o Moisés tá lá também. E um deles fala um negócio interessante, que... Porque a gente sempre fica indignado com quanta besteira o povo hebreu fez com todas as evidências, Deus dando as coisas, abrindo marcos, cara. Falei hoje de manhã. Entendeu? Aqui não. Aqui todo mundo faz o certo. É. É. É hoje em dia, né? É. Lá não tinha Cristo, né? Não, não. É, sim. A gente tá numa... E aí o cara levanta uma coisa interessante, porque os caras foram escravos durante 400 anos. Quer dizer, foram quatro séculos de escravidão. De repente tem a liberdade, vamos sairmos, não somos mais escravos do Egito. Os caras não sabiam o que fazer direito. Porra, eu prefiro voltar lá, porque eu tinha uma vida mais ou menos... Eu tinha os meus prazeres. Eu tinha carne, não precisava comer maná. Tinha a lavagem que eu comia lá. Você tem falta disso aí? É, não, é isso aí. Eles querem, tem uns que falam assim, bom, vamos voltar pra lá, a gente toma uma chibatada lá de vez em quando, mas pode ser um rango todo dia. Você não vai tomar chibatada, você vai comer. Isso eu sempre lembro daquele velhinho do sonho de liberdade. que passa, sei lá, 60 anos na prisão, lembra? Você já viu o filme? Ah, sim. O filme do sonho de liberdade e o velhinho passa, sei lá, 60 anos na prisão e ele sai, né? Consegue a liberdade dele por 60 anos. Cara, ele fica dois dias e se mata, porque é isso, né? Cara, o que é a liberdade? Então é isso, outro ponto, o que é a liberdade? É simplesmente ir e vir? Não, pra esse velhinho, cara, liberdade. Aquilo era uma prisão, né? Porque ali onde a escravidão dos caras era a vida deles. Não vejo, eu não estou a defender, pelo amor de Deus. Não, não. Mas é a questão de que realmente, às vezes, falta essa coisa de se saber até onde você pode ir. Fazendo um paralelo pra hoje, o que parece é isso, que nós somos os hebreus que temos, né, tivemos a graça de nascer depois de Cristo. Sim, estamos fazendo... E estamos só fazendo o caro. O que agora me deu um insight pode ser até a metáfora em relação ao espírito mesmo. A liberdade é essa. É você saber até onde você pode ir. Você não é livre pra qualquer coisa, né? A maior liberdade é isso. O Joel fala isso. A maior liberdade é poder se ajoelhar. É, adorar quem realmente merece ser adorado, né? Quem deve ser adorado. Glorificar. Exatamente, glorificar. Eu vejo isso. A maior liberdade é o domínio de si. E eu dou um exemplo... A escravidão a Deus, né? Você vê que é real. Não é conceitual, abstrato. Real. É aquele clássico. Pô, você tem uma reunião de trabalho às 10 da manhã do dia seguinte ou você tem uma academia, uma partida de tenda ou futebol, etc. Aí você chega à noite e teu amigo fala assim cara, o que eu quero? Eu quero tomar um porra. Você sabe que eu não deveria. Eu quero tomar um porra e eu não deveria. Aí você vê assim mas eu sou livre. Eu vou fazer. Aí na manhã seguinte fica uma puta da ressaca. Todos nós passamos por isso. O que a gente pensa? Cara, pra que que eu fui fazer isso? Eu não lembro a última vez mas a gente já passou. Pra que eu fui fazer isso? Por quê? Então assim, foi um erro. Por isso que a liberdade é você ter a vontade mas você escolher fazer o certo. Cara, e aí quando o cara não faz não, hoje eu vou domicílio não vou, o cara não vou. Você acorda bem e fala ainda bem que eu fiz isso. Então essa liberdade de domínio de si é verdade a liberdade. Só que isso foi confundido. Até nisso os caras botaram aí eu acho que tem um aluno do marxismo que botou a liberdade como felicidade e por isso que o progresso que é a luta contra a opressão vai te levar à felicidade. Mas ó, no fundo a liberdade e a felicidade estão ligados. É que hoje a felicidade também foi corrompida pro prazer. É isso, virou prazer. No fundo, quando você é livre de verdade desse jeito que a gente tá falando você fica feliz. Porra, não tem qual era o cara que era ateu eu não sei você que sempre conta que tem uma foto do cara no alto do morro assim com um sorriso Ah, é o... Conta essa história que tem a vida. Historiador. O Hélio Silva era um historiador com ele não era um marxista ortodoxo nada mas tinha lá era um cara de esquerda né e num dado momento o cara bem de vida é o Hélio Silva né Historiador e monge Benedito Isso exatamente num dado momento da vida já velhinho assim tiozão ele larga tudo e vai ser um monge trapista se manda a família enlouquecida o que esse velho tá avariando tá louco e aí eu lembro sempre de uma capa da revista Veja com uma foto dele falando dessa mudança brusca dessa conversão brusca não que provavelmente aquilo veio e e a cara de felicidade do sujeito assim me deu uma inveja quase que eu viro monge mas aí tinha uma choperia no caminho Santo Tomás Santo Tomás de Aquino se não me engano diz que a felicidade é contemplação de Deus e ele viveu os prazeres né tipo não é um cara que nasceu santo e pronto Santo Tomás tô falando de Santo Tomás ah tô falando de Augustinho eu falava naquele livro Educação Segundo a Filosofia Perene do nosso amigo Antônio Donato que ele fala que pra Santo Tomás de Aquino a felicidade é a contemplação da verdade chama contemplação da verdade e contemplação da verdade é Deus eu queria ver se eu recuperava essa capa porque é inspiradora é um cara um marxista materialista ateu etc de repente não sei o que aconteceu uma revelação ele tem algum livro contando essa história essa conversão não porque ele não escreveu mais nada ele se trancou lá os caras conseguiram tirar essa foto ele tá no monte assim no morro morro não monte não o que que é mais baixo monte é mais bonito monte é mais bonito monte é mais bonito monte Sinai é e olhando assim pro longe mas com uma uma cara irradiava a felicidade era um negócio impressionante então sejam livres mas essa liberdade é muito melhor não precisa virar monge é isso se quiser tá precisando é tá precisando não nos detalhes mas lembrou a história do Thomas Merton que também se converte ele não vai ser bem ele faz uma outra coisa mas também tem uma história linda dele que tá contada no Montanha dos Sete Patamares é muito bonita essa história ele conta ele narra como ele foi a conversão é muito bonito não é Montanha dos Sete Abutres não Montanha dos Sete Patamares Thomas Merton é um filme é isso? é isso estamos livres para ir para casa liberou? liberou? liberados ok nada aqui também a gente é livre com um táxi a hora que o patrão liga te vira aí esquece muito bem você vai se despedir? tchau não pô faz aquelas coisas lá compartilha curte, compartilha manda para o seu amigo que acha que é livre é vai, vai faça escreve falem bem falem mal tem uma liberdade de dar joinha livremente mas sem responsabilidade do pensamento é é isso aí um grande abraço até o próximo abraço até tchau